Ah, é um amor eterno, meu irmão, trazendo nela tudo pra sempre. Ah, meu casaco aqui, peraí. Ai, gente. Eu vejo que aqui praticamente nada foi ensaiado. Tudo foi feito com muita dedicação e com a força do coração. A CIDADE NO BRASIL É, você é o anjo da vida do meu filho, obrigado por insistir na minha família, gente, que linda. Eita, que a cachaça comeu ali. É ele que acordou bebendo. Eu estive revendo essa semana aí, uma semana antes eu estava revendo esse álbum aqui e ainda tem mais voz. É que isso aqui é dele, desde o comecinho, ela era uma reguinha da mãe. É, você é me matando, você é assim, não é forte? Todas as vezes que eu olho pra esse álbum é... Recordações maravilhosas da infância que vivemos a cada minuto. Curti meu filho... Desde o primeiro momento no meu ventre. Agradeço a Deus por você Na nossa vida E não esqueça Sempre, que a mamãe sempre te falou Saindo de casa Na rua, Santo Anjo E a Cruz Sagrada E outra coisa Não esqueça, que eu sempre falei no teu ouvido Abner, seja sempre Um homem compreensivo E prudente, parabéns E você, meu amor Obrigada E olha aí Nosso filhão Missão cumprida Aqui A nossa Daqui pra frente É com ele Uau Se eu pudesse, eu valia tudo de novo, tudo, tudo, não arrependo de nada, eu sempre quis dar, deu o melhor, se eu não deu o melhor, porque não deu, sabe, mas Tudo meu amor, eu sempre vou te dar É difícil falar, já passei com a experiência de casar um filho, né, mas eu sinto que a emoção de casar uma filha está sendo maior, porque eu cuidei do vestido dela, cuidei do vestido de todas as madrinhas, cuidei de várias coisas, damas, floristas, então ficou tudo assim pra mim, entendeu, pra me fazer E eu, com certeza, fiz tudo com muito prazer, muito alegria, inclusive eu já trabalhei até madrugada, mas tá sendo muito, é fantástico, muito bom Ela fez o meu, com duas semanas do meu casamento, ficou perfeito, do jeito que eu sempre sonhei, bem ousado, mas se não fosse soldado não seria eu Ela topou minha loucura e fez o meu vestido em poucos dias E é meu, é uma lembrança que eu vou carregar o resto da minha vida, cada pontinho aqui Não só pela vida, né, porque se não fosse ela não estaria aqui, mas minha mãe, muitas coisas que eu sou, que eu tenho, eu devo a ela Então, o vestido é uma delas, não tem palavras pra agradecer Você está me, você está me, você está me, sempre Oh, minha mãe Oh my game 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 I'm afraid I'll let it I'm feeling lost but I see you there And I would get lost Right there I said oh Oh I'm going home Oh And I'll run You